Você quer começar a investir, mas está muito difícil de sobrar aquele dinheirinho no final do mês para você destinar para o investimento? Então acompanhe esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar uma forma super simples, prática e fácil de reorganizar o seu orçamento de forma que já no próximo mês você consiga ter um dinheiro para investir. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro do blog Fonte da Fortuna e aqui do canal Fonte da Fortuna no YouTube e antes de falar sobre a reorganização do seu orçamento, você precisa conhecer os três pilares básicos do enriquecimento financeiro. O primeiro pilar é sempre gastar menos do que você ganha, independentemente do seu salário atual ser baixo. Acostume-se já a gastar menos do que você ganha e eu vou te mostrar como fazer isso logo mais. Qual é o segundo pilar do enriquecimento financeiro? O segundo pilar é ganhar cada vez mais. É claro que você não vai ganhar mais do dia para a noite. Se você, por exemplo, é empregado de uma empresa, você precisa ser promovido. Se você é um profissional liberal, você precisa ter mais clientes, se desenvolver profissionalmente para poder cobrar mais caro. E se você é um empresário, você precisa trabalhar para que a sua empresa cresça, tenha mais clientes, gere novos negócios. Essas são todas coisas que não podem ser feitas do dia para a noite. Mas é muito importante que você já comece a trabalhar nisso agora para que no futuro próximo você já esteja ganhando mais do que você ganha hoje. E o terceiro pilar da prosperidade financeira é você sempre investir a diferença do que você ganha e do que você gasta para se manter. Esse saldo, essa diferença que sobra no final do mês, você precisa investir primeiro para proteger o seu dinheiro da inflação. E segundo, para fazer com que esse dinheiro gere mais dinheiro. E aí o seu dinheiro está trabalhando por você. É a melhor coisa do mundo. Bom, vamos então neste vídeo falar sobre o primeiro pilar da prosperidade financeira, gastar menos do que você ganha. E eu vou te mostrar como. Para fazer isso, você precisa reorganizar o seu orçamento para que sobre dinheiro no final do mês. Eu vou trabalhar nesse vídeo com um exemplo numérico para que as coisas fiquem mais claras. Então, imagina só que o seu salário ou a sua renda média por mês seja de R$4.000,00 líquidos. Já deduzidos os impostos, a contribuição previdenciária e algum outro débito, entra na sua conta R$4.000,00 todos os meses. A partir do próximo mês, você vai separar 10% disso, ou seja, R$400,00 para investir. E aí você me fala, não, mas isso é impossível, eu termino todos os meses zerado ou até endividado. Eu vou te mostrar que isso é possível sim. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu extrato bancário, a sua fatura do cartão de crédito, tudo o que você pagou no mês passado, do dia 1 ao dia 31. E aí você vai identificar quanto do seu dinheiro está indo para pagar a educação, para pagar a moradia, para pagar o lazer e todos os gastos que você tem. E aí você vai sentar e vai ver onde dá para cortar. Você precisa cortar R$400,00 nesse nosso exemplo de alguém que tem um salário de R$4.000,00. Você vai identificar coisas que podem ser cortadas, coisas que não fazem tanta falta para você. Você não precisa cortar aquilo que você mais gosta de fazer. Corte em coisas que não vão fazer muita falta. Eu sei que o corte sempre dói um pouco, mas com certeza você vai encontrar lugares para economizar. seja naquela assinatura da TV a cabo, que pode ser reduzida para um pacote mais simples, na conta do celular, que está muito alta, em algum restaurante caro que você vai muito. Enfim, identifique as coisas que podem ser cortadas. No próximo mês, quando você receber o seu salário, você já vai pegar os R$400,00 dos R$4.000,00 e já tirar da sua conta e colocar em algum investimento. E aí você vai ter os R$3.600,00 para passar o mês todo. E você vai acompanhar a sua conta ao longo de todo o mês, para que lá no final do mês, você esteja com esse gasto de aproximadamente R$3.600,00. De preferência, um pouquinho menos que os R$3.600,00, para você não terminar totalmente zerado ou com saldo negativo. E como você vai fazer esse acompanhamento? De uma forma simples. Você vai passar a fazer todas as suas compras no débito ou todas as suas compras no crédito. Se você optar por fazer as compras no débito, você vai iniciar o seu mês com R$3.600,00 na sua conta e pagando as coisas ao longo do mês, ela vai diminuindo até chegar no final do mês praticamente zerada. Se você optar por pagar tudo no cartão de crédito, você vai começar com a sua fatura zerada no início do mês e vai acompanhando ela até que ela chegue próximo a R$3.600,00. A minha recomendação é essa. Ou você compra tudo no débito ou no dinheiro vivo ou tudo no crédito. Não misture as coisas porque isso vai tornar o acompanhamento mais difícil para você. A partir daí, é só fazer a mesma coisa todos os meses. Entrou dinheiro na conta, você pega lá os seus 10%, separa para investir e o restante você tem disponível para passar o mês. E a ideia é que ao longo do tempo, conforme você for aumentando a sua renda, você consiga também aumentar esse percentual destinado a investimento. Você começa hoje em 10%, depois aumenta para 15%, para 20%, às vezes até mais que isso. Quanto mais você puder, melhor. E fazendo isso, você já vai estar na frente da maior parte das pessoas, porque você já vai estar observando o primeiro pilar da prosperidade financeira, que é gastar menos do que você ganha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, por favor, dê um curtir, se inscreva aqui no canal e divulgue o vídeo para os seus amigos, porque eu tenho certeza que essa informação pode ajudar muita gente. E obrigado por ter visto esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal Fonte da Fortuna. Um forte abraço para você e tudo de bom! Fonte da Fortuna